Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre. A gente vai trabalhar agora com o Estatuto da Criança e Adolescente, mais conhecido como ECA, precisamente a Lei 8.069 de 90. Nessa aula, pessoal, a gente vai ver tudo o que a gente vai aprender no decorrer desse tema, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lembrando que o foco dessa playlist, dessas videoaulas que irão vir, são concursos, porque o intuito aqui, pessoal, é passar a informação de maneira simples, esse é o objetivo. Já quem vai fazer a prova da aula B, pode assistir? Claro que pode. Entretanto, a linguagem vai ser muito simples, talvez seja bom, talvez ruim, mas não será uma linguagem técnica, principalmente técnica jurídica. Então, será uma linguagem para você conhecer realmente o Estatuto da Criança e Adolescente e ser capaz, óbvio, de ler o Estatuto da Criança e Adolescente. Por quê? Porque a Lei 8.069 de 90, ela começa a falar de algumas coisas que ela não explicou o que era. Então, você vai descobrir muito lá na frente a respeito daquilo. Ou seja, tudo que você aprendeu ali vai ficar um pouco retido, eu creio, né? Tem gente que tem facilidade, então tudo bem. Mas eu confesso que eu tenho, né? Ao menos eu tive dificuldade de ler o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Sem fazer uma segunda leitura, claro. Depois que a gente faz uma segunda leitura, a gente aprende realmente bastante coisas e a gente pode assimilar tudo que é passado. Porque no primeiro momento é passado tantas informações e informações que ainda não foram esclarecidas, que só vão ser esclarecidas bem na frente da lei. Então, pessoal, eu já fiz lá, já procurei, né? Vamos para aqui, ó. Já vi tudo lá, tudo bonitinho. O que a gente vai aprender aqui na nossa playlist, né? Já temos aqui uma base. Essa base aqui, pessoal, vem de um livro autoexplicativo praticamente que eu produzi, né? Até para ter uma melhor organização de tudo, né? Porque são muitas informações. Então, eu organizei tudo no livro. Esse livro você pode adquirir junto com os mapas mentais. Então, vai ter os mapas mentais. Só fazendo uma propaganda aqui rapidinho, ó. Os mapas mentais. Os mapas mentais, pessoal, é exatamente a lei. Por quê? Porque a lei é um pouco desorganizada. Então, eu resolvi organizar a lei nos mapas mentais, tá? Então, os mapas mentais é igual a lei crua, né? A lei seca, como a gente diz, né? A lei em si. Já o livro não, pessoal. O livro é para entender mesmo. O livro é autoexplicativo. Então, tudo que eu passar aqui, tudo que você está vendo aqui, está no livro. Nesse livro, na minha apostila, né? Não seria bem um livro, seria uma minha apostila. Resolvi, pessoal, botar de maneira didática, como se estivesse conversando. Então, ali eu vou explicando passo a passo tudo que a gente vai aprender nessa playlist. Tudo, exatamente tudo, tá? Tudo que está aqui, está no livro, já está pronto. Beleza? Então, vamos lá. Na primeira parte do livro, eu separei aqui por parte, pessoal, que é de acordo com o livro, tá? Livro não, apostila, né? Entretanto, aqui pode incluir várias videoaulas, né? Primeiro, a gente vai ver o conceito, né? O conceito do ECA. Eu falo ECA, mas eu estou tudo aqui dentro do Adolescente. Normal a gente usar esse termo, ECA, né? Porque são as abreviações. Então, ó, conceito, lembrando, pessoal, que é a maneira informal, tá? A gente vai passar aqui de maneira bem informal, para facilitar o entendimento, né? Então, pessoal, essas videoaulas que irão vir, a priori, né? Ou seja, a princípio, são videoaulas para quem tem dificuldade de ler a lei, tá? Ou não gosta de ler a lei, tá bom? Então, isso é perfeito. Tanto o livro ou as videoaulas também. Vamos lá. Conceito. A gente vai aprender todos os conceitos do ECA, os conceitos principais. Como assim? Ó, como o ECA surgiu, né? Opa, como o ECA surgiu. Vamos aprender também o conceito de criança, adolescente, né? Criança, adolescente e jovem, adulto. Isso tem tudo lá, ó. Jovem, adulto e criança, adolescente, né? E adolescente. Vou passar um aviãozinho aqui, ó. Além disso, a gente vai aprender também aqui a respeito dos atos infracionais. Mas por que, né, atos infracionais? O que são atos infracionais? A gente vai perceber que a criança e o adolescente, ele não, né, não responde criminalmente. Respondem exatamente pelo ECA, tá bom? Então, tudo isso a gente vai se aprofundar no conceito. Princípios. Pessoal, princípios são muitos. Aliás, o que são princípios, né? São conceitos, né, conceitos que a gente usa ao interpretar uma lei. Então, quando a gente lê uma lei, existe um princípio lá. O bacana de aprender sobre os princípios, né, é que a gente aprende a ideia do ECA, tá? A ideia principal do ECA em vários artigos, tá? A intenção do ECA. E além disso, a gente vai trabalhar os artigos, tá? Ah, mas eu não gosto de trabalhar artigo. Pessoal, a gente vai fazer a leitura do artigo. E do artigo, a gente vai tirar os princípios. Muito bacana. A gente vai aprender muita coisa nessa parte, tá? Não vou elencar aqui todos os princípios, que são muitos, tá? Acredito que a gente possa fazer isso em uma única aula ou uma aula dividida em duas partes, né? Na terceira parte, pessoal, vamos falar sobre família, né? O que é a família, né? Simples, né? Aqui parece ser simples. Mas família, pessoal, é um termo bem genérico aqui, tá? Porque família pode ser a família natural. A gente vai aprender o conceito, né? Vou puxar o link direto aqui, ó. Família natural, né? Família extensa, família substituta. Então, todo esse conceito a gente vai aprender aqui. Substituta, deixa eu botar aqui. Todo esse conceito, pessoal, a gente vai aprender nessa parte, tá bom? Além disso, além desse conceito de família substituta e tudo mais, a gente vai aprender também o acolhimento familiar, tá? Vou botar aqui. Acolhimento familiar. E acolhimento institucional. Beleza. Acolhimento familiar e acolhimento institucional. Esse acolhimento familiar, pessoal, ao meu ver, ele é muito confundido com guarda, tá? Mas são diferentes, tá bom? Quem ler o ECA pela primeira vez, acaba confundindo, né? De certa forma, ao meu entender, esse acolhimento familiar com a guarda, tá? Que é o tema da quarta parte, ó. A parte 4 aqui, ó, vamos aprender sobre guarda, tutela e adoção. E nesse quesito de guarda, tutela e adoção, entra muita coisa, pessoal. É muito conhecimento aqui. Vamos chamar a nossa parte 5, pessoal. Nossa quinta parte, aliás. Direitos da criança e adolescente. Mas, Alexandre, por que direitos agora? Porque direitos, pessoal, vem logo no começo. Mas, como eu tinha dito, direitos vai falar sobre família, vai falar sobre princípios, entre aspas, vai falar sobre guarda, tutela ou adoção, né? Entre aspas, também, indiretamente. Tem que ter um conhecimento já bacana da lei, que é o conhecimento que a gente vai obter aqui, ó, da parte 1 à parte 4. Por isso, o direito tá aqui. Na parte 6, a gente vai estudar as medidas protetivas, beleza? Na parte 7, as medidas sócio-educativas. E a gente vai aprender a diferenciar a medida protetiva da medida sócio-educativa. E aí, qual a diferença entre elas? A gente vai perceber algumas coisas interessantíssimas, né? Como medidas sócio-educativas. É somente para o adolescente, né? E a gente vai aprender bacaninha sobre cada uma delas, tá bom? Na parte 8, a gente vai aprender sobre o conselho tutelar, né? A composição, a composição... Ah, Alexandre, são 5, né? Quem já estudou já sabe a composição. Vai ter as atribuições, né? Vão ter as medidas que o conselho tutelar pode, né? Empurra algumas medidas, a gente vai estudar isso também. E a gente vai aprender também, pessoal, o conselho de direito, tá? Não sei se o conselho de todo mundo conhece, mas isso também é o conselho de direito. E a gente vai saber diferenciar um de outro, que é muito simples. Não tem mistério nenhum, tá bom? E por último, para a gente trabalhar legal esse conceito, né? Temos a remissão. E a gente vai aprender que dois podem dar a remissão, né? Que é o juiz, né? Ou o membro do Ministério Público. A remissão nada mais é do que o perdão, né? Perdoa aí a atitude, né? O ato infracional. A gente vai aprender tudo isso na nossa aula de remissão, tá? Então, pessoal, vão vir as novas aulas aí. Eu espero que gostem. Vou tentar aí simplificar o máximo possível, tá? Não esqueça também, se você quiser ajudar o canal, óbvio, você se inscreva. Ou você pode adquirir também os mapas mentais, ó. Tá aqui, ó, na lei, né? Os mapas mentais é de acordo com a lei. O livro, né? Que é uma minha postila aí, de 40 e poucas páginas. Mas de conteúdo deve ter uns 30 e alguma coisa. Tá? De conteúdo mesmo. Eu falo tudo sobre isso aqui. Já tá tudo organizadinho lá. Posso acrescentar mais coisas aqui? Posso, tá? Posso sim. Se eu ver que seja necessário acrescentar alguma coisa aqui, vou acrescentar o sim, tá? E não esqueça também que vão ter as questões. Vai ter a lei comentada. A lei comentada é gratuita, tá, pessoal? Vai estar disponível no site. As questões também é gratuito. Vai estar disponível no site. Só os mapas mentais, que é um precinho bem bacana. Você pode clicar e conferir. Você vai poder visualizar tanto os mapas mentais quanto o livro, tá? Muitas páginas. Aliás, eu deixo muitas páginas para as pessoas verem. Tudo isso está no link. Vai ter o link bonitinho aí de cada etapa. Dos mapas, do livro, né? Que é junto, certo? E também do ECA comentado, que vai estar lá disponível no site. O link vai estar tudo na descrição. Então, chegamos ao fim, né? Chegamos ao fim dessa parte. Gostaria de agradecer a todos pelo carinho. Muito obrigado, tá? Se você não se inscreveu, se inscreva. Dá para ser nosso Instagram, nosso Facebook. Segue a gente lá. E dá para ser nosso site também. Confere lá o nosso site. Dá uma passeada por lá. Então, vamos lá para a nossa próxima aula, a nossa aula 1. A gente vai aprender vários conceitos interessantíssimos sobre o ECA, que é importante demais, principalmente para a gente fazer uma boa leitura dessa lei. Vejo vocês lá. Até lá. Tchau, tchau.